Olá pessoal, aqui é o Lildenice Camarro e hoje eu vim trazer uma das minhas receitas preferidas das festas julinas. Hoje vamos aprender a fazer esse quebra-queixe. Gente, é de comer rezando essa receita, vocês vão se apaixonar. Olha essa textura. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho uma panela de fundo grosso e nela nós vamos adicionar aos poucos um quilo de açúcar refinado. Um pacotinho. Como que eu faço o caramelo para conseguir uma coloração perfeita? Eu vou adicionando aos poucos. Eu coloco primeiro um pouquinho do açúcar na panela, que já está aquecida, ó. E eu espero esse açúcar começar a derreter. Quando ele começa a derreter, o açúcar chega numa temperatura tão alta, a gente coloca um pouquinho mais de açúcar, vai derreter muito mais rápido. E a gente vai conseguir, olha, controlar a temperatura antes que aquele açúcar queime. Então a gente coloca mais um pouquinho de açúcar e deixa derreter novamente. E vamos fazer esse mesmo processo até derreter todo esse açúcar. Assim facilita bastante ao fazermos o nosso caramelo. Olha, pode observar que aqui em volta já está derretendo. Então eu coloco mais um pouquinho de açúcar. Assim a gente baixa essa temperatura e evite que queima demais. Esse é o segredo. E dessa forma também vai ser muito mais rápido de finalizar esse caramelo. Agora que eu terminei de incorporar o restante do açúcar, vou deixar aqui separado 250 gramas de coco ralado em flocos. Duas xícaras de chá, tá? Lembrando que eu sempre utilizo as xícaras de 200 ml. Esse coco, pessoal, eu comprei ele assim de pacotinho no supermercado. Dá super certo. Pode ser o seco ou o úmido, sem problema nenhum. E aqui eu tenho 250 gramas de coco fresco cortado em lascas. O que que eu fiz? Eu comprei aquele coco seco, aquele marrom. Quebrei a casca, retirei ele da casca. Depois eu disse com uma faquinha fininha, eu descasquei todo ele. Aquela casquinha, aquela peliculazinha marrom. E daí eu passei no mandolinho, ó. Num fatiador. E deixei ele assim em lâminas finas. Tá? Então eu vou fazer pra facilitar com metade de coco fresco e metade do coco que eu já compro assim raladinho no supermercado. Isso vai facilitar muito o meu processo. Aqui pode observar que o meu caramelo, olha, já está perfeito. Então eu já diluí todo o açúcar e mexi até ficar nessa coloração que eu desejo. E agora sim eu entro com os cocos, olha. Vou adicionar primeiro o coco ralado, dar uma misturada e vou entrar aqui também com o coco fresco. Por isso que eu não posso queimar demais esse caramelo no começo. Ele tem que ficar claro, porque agora eu coloco a água. 200 gramas de água, 200 ml. E essa preparação vai dar uma empedrada, tá? Ele vai engrossar um pouco aqui. Mas não se preocupe que é isso mesmo. Aos poucos, essa água que vai diluir novamente o meu caramelo. Esse coco vai começar a soltar líquido. E é aqui que vai formar a nossa calda. Se você utilizar tudo o coco fresco, pode ser que essa quantidade de água dê. Aqui no meu, como foi o seco, eu acrescentei mais 100 ml de água pra dar o ponto que eu preciso. Pra conseguir diluir tudo isso muito bem. Olha, aqui ele já está diluindo. E eu vou entrar com 30 gramas de suco de limão. O caldo de um limão grande. E agora eu quero cozinhar esse coco aqui nessa calda até o ponto desejado. Olha só, a gente sempre vai raspando as laterais no fundo pra não grudar. Pode reparar que ficou um pouquinho açucarado na lateral. Mas isso desde a hora que eu joguei a água lá no começo. Tá? Não porque açucarou agora. Olha como agora o nosso caramelo vai ganhando cor. Se eu deixo ele muito escuro lá no começo, aqui não fica gostoso. Enquanto o meu quebra-queixe está dando ponto, eu já deixo aqui do meu ladinho uma forma untada com manteiga ou margarina. Pra mim poder despejar esse doce a hora que der o ponto. É importante já deixar aqui do ladinho pra não perder esse ponto. Olha só o ponto do meu doce, gente, é esse. Quando eu consigo abrir e ver um caminho, ó, entre o doce. Quando eu consigo desgrudar ele do fundo da panela. Tá? Se eu secar demais, ele vai cristalizar. Então ele tem que ser bem molhado assim mesmo, olha. Com bastante calda. É isso que vai dar aquela característica de puxa lá no final. A coloração está linda. Dá pra ver que o coco já está bem cozido aqui. E agora sim vamos virar aqui na nossa forma que já está untada. Eu peguei uma forma grande, mas não tem problema. Você pode pegar uma forma menor ou fazer como eu vou fazer aqui. Tá? Você com a espátula vai arrumando num canto da forma. E deixa bem retinho no tamanho que você quiser o seu doce, espessura, enfim. Aqui, olha, eu estou espalhando bem pra que fique bem misturadinho essa calda, que ainda está um pouco separada, por estar muito quente. Pra misturar também o coco em lascas e o coco em flocos. Ó, o meu doce ele ficou aqui com 30 centímetros por 20 centímetros, tá? Só como referência. Pode observar que por ele estar muito quente, essa calda escorreu do doce, ó. Ela está ainda bem líquida. Mas uns 5 minutos que fique aqui e ela vai ganhando corpo, eu venho e despejo aqui por cima do meu doce. E isso vai fazer com que ele fique muito mais suculento no final. Eu vou mostrar todos os passos pra vocês. Agora o segredo é deixar esfriar aqui, pra conseguirmos cortar o nosso doce e servir. Aqui já passou cerca de 10 minutos, olha, e pode observar que essa calda já vai ganhando corpo. É o que eu falei pra vocês. Daí eu venho e coloco aqui por cima do nosso doce, tá? Não desperdiça nada. Porque se você deixa essa calda secar lá na panela, o doce não vai ficar tão puxa como ficou aqui. Então, olha, a gente vem arrumando, tá? Pode observar que eu untei a minha espátula com óleo, pra que não grude aqui. E como essa minha forma, ela é meio diagonal nas pontas, olha, eu vou também empurrar pra ficar retinho. E realmente formar a minha placa de doce com 30 por 20 centímetros. Então, você pode despejar em qualquer tamanho de forma, olha. É que quando ele vai ficando mais encorpado, você consegue modelar ele do jeito que você quer. E agora, com ele frio, eu já posso vir marcando e cortando os pedaços, tá? Porque esse doce, ele não vai ganhar muito mais textura que isso. Ele fica assim mesmo, molhadinho e puxando. Eu vou cortar aqui em quatro partes, com 7 centímetros e meio. E na largura aqui, também eu vou cortar em quatro partes de 5 centímetros. Então, essa receita, ela vai me render 16 pedaços de quebra-queixo. Mas você pode cortar do tamanho que você desejar. E olha isso, gente. Olha que doce mais lindo. Vou colocar aqui nos quadradinhos de papel manteiga, pra não grudar, tá? É convencional servir assim. E olha que delícia de doce. Gente, olha essa textura, olha esse brilho. Vocês não têm noção do cheirinho e do sabor que tem esse doce. Olha isso. Gente, não tem como não se apaixonar. Eu sou apaixonada por esse doce. Fica incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.